Quando o assunto é manter o seu computador e todas as informações importantes seguras, existem muitas questões a serem pensadas, mas na verdade ninguém quer perder tempo com isso. Por isso, Norton 360 combina tudo o que você e sua família precisam para se manterem seguros. Proteger suas informações e manter seu computador funcionando sem problemas em uma única solução. Tudo isso é possível porque ele tem cinco camadas exclusivas de proteção que operam juntas para detectar e eliminar os vírus e os spywares mais complexos, incluindo os vírus que nem foram inventados ainda. O Norton 360 oferece a você tranquilidade, criando um ambiente livre de ameaças, onde você pode efetuar compras, transações financeiras e utilizar as redes sociais sem ser enganado. A proteção inclui verificação automática de e-mails e mensagens instantâneas para ver se estão infectados. Assim, você não corre o risco de passar acidentalmente ameaças para seus contatos. Bloqueia falsos websites e aplicativos muito antes de eles invadirem seu computador e verifica o seu Facebook, procurando links e downloads suspeitos. Norton 360 também torna a sua vida mais fácil e mais segura, memorizando e aplicando seus usuários e senhas em todos os websites que você visita com frequência. Ajuda ainda a proteger seus filhos com o controle dos pais, onde você pode acompanhar tudo o que eles fazem na internet e bloquear websites que podem colocá-los em risco. O Norton 360 também te protege contra a perda de informações sem alterar a velocidade do computador. Ele utiliza sensores inteligentes para detectar quando o seu computador não está em uso, salvando automaticamente um backup dos seus arquivos e facilitando a recuperação dos dados caso algo indesejável aconteça com o seu computador. Também inclui o PC TuneUp, que resolve os problemas e auxilia seu computador a processar mais rápido e sem complicações. Por último, se você está pensando em atualizar seu Windows para a versão Windows 8, pode usar a performance Norton para tornar seu Windows 8 mais rápido e sua experiência mais segura. Confira o Norton 360 hoje e receba automaticamente a melhor proteção, sem se preocupar com o que você faça ou onde vá online.